Eu vou te viar lá, eu tô com a ranela L'anã, eu te vi ar onde a Nara Dove ó vã que a neve Ora se te odia que lai É nuurla só um pó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL